O projeto Transver Poesias nasceu do envolvimento de mim com o poeta matogrossense Manuel de Barros, onde ele traz um poema, a seguinte reflexão, o olho vê, a mente revê e a imaginação transver, é preciso transver o mundo. Uma iniciativa que aconteceu em 2014 e que foi crescendo cada vez mais com o passar do tempo. A inspiração veio de uma poesia, que deu origem ao nome do movimento. No último domingo, Arco Verde participou pela primeira vez da Intervenção Poética, um projeto da Transver. Foram apresentadas garrafas poéticas com o intuito de convidar mais jovens para a poesia. A arte da poesia tomou conta de toda a praça, inclusive das árvores. Cada garrafinha dessa contém uma poesia. É só chegar, pegar uma e levar pra casa. A arte da Pesca Voz em Porto Atenção Poética Atenção Poética Atenção Poética Atenção Poética Saindo Poética Presta atenção, é preciso ter a médica para sair boa retada, tem o verso da boiada, o pandeiro da canção. E assim se faz a poesia, tocada no violão, agora eu vou pedir para elas cantarem a canção, batendo com todos os perros, na palma de nossa banda. Tá bom, gente? Uma ação do projeto Transvê Poesia, que está acontecendo hoje em todo o Brasil, e nós tivemos a iniciativa, junto com os colaboradores do projeto, de fazer essa intervenção aqui. Nós colocamos aqui tudo que é poesia dentro de garrafas, que foram recicladas, foram coletadas no nosso bairro aqui, por moradores, por colaboradores do projeto. E alunos do quinto ano da escola fizeram, com colaboração, a intervenção de reciclar essas garrafas. Perto das ruas, vogadas nas esquinas, amontoadas, são garrafas que ficariam ali durante vários anos, mais de mil anos. E hoje elas estão aqui sendo disputadas pelas crianças, pelos pais, nessa intervenção, que é muito interessante. Traçada de cipó, viajei de caminhão junto com o Monecotó. Não sou louco tomodelo, mas estou aqui, ó, sem cabelo, vivendo do meu gavó. E a praça transpirando poesia é muito lindo. Ságio me inicia desse evento, e que ocorra inúmeras vezes. Se eu pudesse, eu levava todas as garrafinhas pra casa, mas não pode, tem outras pessoas, né? Eu estou, assim, encantado, perfeito esse projeto, e que continue inúmeras vezes a se colocar esse projeto aqui na praça. Sempre que tem uma oportunidade, se joga sem pensar, mas faz rir e faz chorar. Mas nunca, nunca se cansa de amar. O poema de Arlânia e Hernande, do Rio Grande do Norte, diretamente do Transvê, Feira de Santana Bahia. O santo se mostra e absorve das nuvens o silêncio. De onde o amor foi descoberto, vencendo o tempo na fertilidade do infinito. Escuto as flores como se de suas conchas inclinasse ventilada a tua voz. É certo que eu os amo, e do vento que atinge os córregos do meu destino, certamente nele tu vinhas. Deixa eu ver o nome do poema, Caes, eu. Quando a gente realizou a intervenção na Escola Estadual de Educação Profissional, Paulo VI. Na verdade, nós desenvolvemos um mês de atividade na Escola, com oficinas, saraus, mesmo produção de material, de poesia. E no dia 12 de abril, nós fizemos a intervenção propriamente dita. Hoje, aqui eu estou, junto com a minha equipe maravilhosa, ao lado da rodoviária, na Praça do Estudante. E, para mim, tem sido uma honra estar participando. Eu fui convidada pelo Anderson e pelo Nicolas. E, logo de cara, eu aceitei, porque é uma proposta muito importante para a minha cidade. Para mim, enquanto uma artista, enquanto uma atriz, enquanto uma pessoa que é nascida e criada aqui, poder trazer oportunidades, poder participar de uma formativa, da literatura, homenageando a Semana de 22, junto com os meus amigos, criando essas pontes entre afetos, divincos, e, ao mesmo tempo, criando essas estratégias, participando dessas estratégias poéticas, em garrafas de sustentabilidade, de arte, de poesia, nesse formato de intervenção, é muito, muito importante. Olá, meu nome é Eliane Corrêa, eu sou uma das organizadoras da Intervenção Poética Estival Poesia Transvê, aqui em Guaçuí, no Espírito Santo. Teve um efeito, digamos assim, bem interessante, porque, por ser a primeira, né, uma intervenção inédita aqui na cidade, nesse porte, e as pessoas nunca tinham visto, acharam meio estranho, quando passavam aquele monte de garrafa pendurada, e aí começaram a parar para ler, para ver o que tinham, né. Alguns gostaram das poesias, levaram para casa, e algumas pessoas acharam tão legal, né, porque sempre causam um certo estranhamento, arte é arte, né, cada um recebe de uma forma diferente, e algumas pessoas se tiram um pouco, digamos, tocadas, incomodadas, com a intervenção poética. Eu fui um dos colaboradores na equipe de execução do projeto Segundo a Intervenção Poética da Transvê Nacional. E foi um momento muito interessante, foi um momento de impactar, de perceber como que os alunos interagiram com as garrafinhas, lendo as poesias, circulando pelos espaços, sentindo surpreso com a poesia, com aquela arte que também se manifestou naquele dia. As poesias, né, que estão na garrafa, tem, se aproxima com o público, essa questão da, até a própria leitura, né, tem esse incentivo de poder passar aqui na cidade, aqui na praça que a gente está, né, passar na praça e ter esse momento, né, de pegar uma garrafa, ler, né, e às vezes a pessoa está até desanimada, triste, e tem uma poesia que anima ela, né, como a gente já teve caso também, já relatado aqui hoje. Eu faço o curso de meio ambiente e a gente esteve fazendo essa garrafa lá e foi uma experiência muito legal, a gente pôde conhecer o trabalho de vários artistas que fizeram poema. Bom, Linhares e Espírito Santo Brasil, estamos aqui realizando a nossa intervenção poética, que compõe o evento da segunda intervenção poética nacional da Transvê Poesias, comemorando o nosso aniversário de oito anos. O aniversário está acontecendo em todo o país, em todo o território nacional. Bom, então a Transvê Poesias está fazendo a sua segunda intervenção poética nacional, homenageando o centenário da Semana de Arte Moderna, trazendo como tema as veias populares da poesia brasileira. Como é que está funcionando o nosso evento? Como é que funcionou essa dinâmica, né? A gente buscou parceiros nas cidades, que a gente chama de representantes locais. A nossa coordenação envia as orientações e esse representante local promove a intervenção em sua cidade. ...com asas douradas em um céu longo e infinito, e não está triste. Por alguns segundos, ela é o que sempre quis ser. Ela quer correr entre os campos infinitos e ser um pouco livre. Desenhos de púrpura sobre as calçadas... O sorriso das pessoas já mostrou que eles receberam esse projeto com surpresa, porque é a primeira vez na nossa cidade, mas que deu a possibilidade de eles terem o primeiro contato com algumas pessoas e outras voltarem a ter o contato com a poesia. Foi perfeito. Para mim, foi gratificante. Eu já tinha participado enquanto poeta. E foi uma experiência incrível, porque a minha equipe foi uma equipe composta por crianças. Eu sou professora de uma escola daqui de Cavalcante, que se chama Escola Janela. E então, a minha turma são crianças de terceiro, quarto e quinto ano, com oito, nove e dez anos. Foi muito legal, porque eu consegui costurar um conteúdo que é do currículo, porque elas precisavam trabalhar já, que é isso, o poema, com a participação em um festival. E elas ficaram muito felizes, muito empolgadas por estarem participando de um festival nacional. E, além disso também, foi muito legal que o lugar onde elas escolheram fazer a intervenção, que é um lugar que atualmente está abandonado, ele fica na praça central da cidade daqui. E aí, foi muito legal, porque elas conseguiram preencher de poesia um lugar que está abandonado. E aí, foi muito legal, porque elas se ajudam com aquilo que está abandonado no escenar. E aí, foi muito legal, porque elas são um lugar que o país milagre de cidade. Mas existe um lugar do Brasil, de tipo de queidades e Oshaus Las Vegas do Brasil é uma grande chance às atras tem um lugar de festa deания, a at &&&&&&&! E aí, foi muito legal! Eu sou resourcezor! Eu sou parceiro! Sejam bem-vindos à Praça dos Poetas. Praça aqui, especial, coesia, interação, pesquisa, e a dor de um roteiro virando para os estudantes. Eu conheci o projeto em 2018, em Ouro Preto, em uma viagem com a minha irmã e uma amiga, e foi uma coisa que me interessou muito, a exposição das garrafas no local. O projeto, ele é um projeto muito necessário, né, na sociedade de hoje, porque ele busca de maneira simples a integração do ser humano através da poesia. O nosso projeto é simplesmente encantador e super necessário nos dias atuais, né, onde a arte e a cultura estão perdendo muito, muito. Então, trazer essas poesias, essa forma de cultura para a população é muito importante. Então, é um projeto encantador. E é a segunda vez que a gente está realizando uma intervenção poética aqui na cidade. Ela já aconteceu em 2019. Foi uma experiência incrível. E aí o Anderson procurando a gente novamente aqui na cidade, a gente resolveu abraçar essa causa e fazer de novo. Participar do aniversário e promover a intervenção. Ver a interação das pessoas com as garrafas. Várias pessoas nos param perguntando se podem levar as garrafas, porque elas ficam tocadas com o que vem, com os poemas. Pessoas falando que era exatamente o que elas precisavam escutar no dia. Ver crianças também, igual a gente está vendo aqui, passarem, se interessarem também é muito bacana. As pessoas ficaram bem curiosas para ver o que que eram aquelas garrafinhas, né, viam de longe, de perto viam o que era uma poesia, né, e achavam bem legal esse convite dela para poder levar aquilo para casa. Então elas ficaram um pouco bem encantadas em relação a isso. Acho que o maior impacto foi das pessoas, esse encanto das pessoas, né, e muitas delas vieram depois falar que acharam essa iniciativa muito diferente, né, que os poemas que elas levaram para casa eram poemas muito bonitos, muito lindos, assim. Então acho que foi muito bom, foi muito positivo, e a gente mal espera para poder fazer isso mais uma vez aqui no município de Cualgo de Bom Gerenice. Marcas. Quem se entrega à vida retirante vai deixando um rastro de saudade. No caminho da roça para a cidade. São as gotas de pranto do migrante, tudo agora no tempo já distante. Na poeira do chão é comovente, não apaga o mapa permanente, que na alma ficou bem desenhado. No oitão de um casebre abandonado, um passado feliz magoa a gente. O que é isso? Levando, transformando produtos que iam ser descartados em arte, de uma forma simples e objetiva, e tocando as pessoas através da poesia. Então isso é muito interessante, eu me sinto honrado em participar mais um ano do projeto, comemorando aí. Eu acho muito importante esse projeto porque a poesia torna acessível às pessoas, sabe? Porque dependendo do capital cultural nem todo mundo tem acesso. Então é uma coisa que se torna palpável. Além, eu também acho que poesia é um ato de carinho. Eu acho muito importante dar mais um contexto social agora que nós estamos nesse ano. Dizem que a melhor inspiração para fazer um bom poema de amor é ter um coração partido. Eu não acredito muito nisso. Corações partidos há aos montes. Todo dia vários se quebram. Mas bons poemas de verdade nem por isso. O que acabo de fazer é um exemplo disso. Ana Gray Barbosa. Estou aqui hoje na cidade de Belém do Pará para a segunda intervenção poética e fotográfica nacional da Transvê Poesias. E eu gostei muito desse projeto. É uma intervenção artística muito bonita. Por exemplo, eu nunca tinha ficado tanto tempo nessa praça. Então eu estou olhando as poesias e vou escolher alguma garrafa para levar para casa. Estou aqui em Belém do Pará na segunda intervenção nacional do Transvê Poesia e Fotografia, que é a edição de Belém. Nós estamos aqui na Praça da República montando a nossa exposição com os artistas, com os poetas, com os fotógrafos. E estamos convidando vocês a participarem aqui conosco. Que eu escrevo muito, porque Belém é minha inspiração também. Hoje é de dança somente para mim. Acalma meu ser. Refresca minha alma. Ar doce vento. Baila. Baile calmamente. Até que o sol venha a raiar novamente o meu coração. Quando sou soeiro, Belém Pará. O que eu achei desse projeto é que é uma forma muito interessante de tocar as pessoas com a arte que está exposta aqui. Toda a poesia e as fotos são muito bonitas. E eu tenho certeza que todo mundo que saiu daqui com uma garrafinha foi tocado de alguma forma. E é isso. Vocês, devido ainda a alegria de ter realizado aqui em Monteiro a segunda intervenção nacional transvirtuos. Foi um momento muito feliz e eu recomendo que nas próximas Monteiro e outras cidades do Cariri façam parte desse projeto. O que foi meio difícil de lidar sem o tempo. Porque nós tínhamos várias atribuições. Mas é sempre tempo para a poesia, para a arte. Porque a arte nos salva. E sem a arte nós não somos nada. Então, viva o Manuel de Barros, que era o centenário dele esse ano, salvo engano. Então, a Vargas só teve a ganhar com essa proposta. Então, o que eu acho mais incrível é que, de alguma forma, eu me tornei artista por ocupar esses espaços. E senti que eles também me ocuparam da arte, da escrita, do teatro, de vários lugares. E eu sinto que eles me fizeram uma pessoa melhor. E eu sinto que eles fazem o mundo um lugar melhor. Eles oferecem possibilidades de questionar, de a gente resistir. Resistir, da gente ser e sonhar outras coisas, sabe? A poesia faz isso, a arte faz isso. Então, eu acho que isso é muito rico, muito maravilhoso. A gente não tem que se desautorizar. Tem que escrever, tem que falar, tem que ocupar. É isso aí mesmo. Eu acho muito bonito iniciativas populares, que levam poesia para todo lugar. Você sai desse espaço mais hermético e do livro e vai para o mundo. E foi o que me fez aceitar fazer parte e ficar observando. E é uma coisa maravilhosa, porque é uma coisa assim que não é aquela coisinha estagnada. A gente não sabe para onde ela vai. Então, isso que é legal. Escrevia nos momentos tristes, quando eu tinha que desabafar, tinha que botar para fora. Era o meu momento ali. As linhas do caderno sempre foram as do bloco de notas do celular também. Sempre foram muito aconchegantes para mim. E esse foi o começo da minha experiência. Mas a poesia sempre foi uma paixão na minha vida. Mas há uns dois, três anos atrás, ela veio como um chamado mais forte. E as poesias começaram a surgir. Aí, o ano passado, veio mais forte para poder distribuir ela por aí. Uma arte como um todo, mas poesia em si tem que embriagar-se dela. Então, poesia é a arte mais transgressora, digamos assim, na palavra. Entendeu? Então, faltam palavras para descrever a poesia, né? Poesia não se define, já dizia a pessoa, então... Eu participei do projeto Transvê Poesias aqui na minha cidade, Santa Fé Paraná. E ele foi realizado na minha escola, CMAX, juntamente com os meus colegas de classe. A representante aqui da minha cidade foi a Eduana, minha professora de artes. E esse projeto é maravilhoso, né? Simplesmente porque ele leva cultura, leva poesia, é... Ao todo, assim, leva arte, né? Aí, a proposta é mais ou menos o seguinte, ó. O público passa aqui, vem aqui, escolhe a sua garrafa, em cada garrafa dessa aqui tem uma poesia como se fosse essa aqui. O alívio que tenho é saber que nada tenho pra me apegar. Se admiro é só por admirar, não fico tão encantado a ponto de me apaixonar. Se digo que desejo algo, por favor, não acredite em mim. Nunca tive um desejo tão intenso do que se mantivesse até o fim. Esse é um poema de Thalia Cumi, de Motuno, Minas Gerais. Ou seja, é uma parceria e uma intervenção na cultura dentro do município de Buíque. E você faz o seguinte, gostou, se identificou, você vai levar. No último domingo, Arco Verde participou pela primeira vez da Intervenção Poética, um projeto da Transvê. Foram apresentadas garrafas poéticas com o intuito de convidar mais jovens para poesia. A única dificuldade que a gente teve foi em relação aos jornais, que eu tive a certeza que tá muito difícil a gente arrumar jornal hoje em dia. Tudo é mais voltado pela internet. E acabou que aquela equipe de 14 pessoas se ampliou. Porque os vizinhos começaram a ajudar as pessoas das escolas, tentando capturar aqueles jornais bem antigos. Então acabou que toda a comunidade se envolveu nesse projeto. Como a Andresa já tinha falado a questão do jornal, que foi muito difícil de encontrar. Mas deu tudo certo. E um projeto maravilhoso que abre espaço para a gente conhecer novas culturas, novas pessoas. Uma experiência incrível. O vírus vazia. O amor dele foi que era um sorriso de verão. Perdido na solidão. E quando ele abraçou, foi demais. Ela não suportou o calor do seu coração. Quem escreveu isso foi o nosso chamado Vitor Moraes. É o amor que a gente tem pela arte, pela poesia, pela cultura. E eu achei muito interessante esse projeto da Transver Poesias, utilizar principalmente a garrafa como, digamos assim, uma ferramenta para proporcionar a poesia no dia a dia das pessoas, no cotidiano. Essa garrafa que às vezes é usada para tirar a lucidez, hoje ela deixa as pessoas mais lúcidas e culturalmente mais informadas. Ou seja, é uma garrafa poética. E quando ela vem, uma garrafa poética, dá mais sabor à leitura. Dá muito mais sabor à leitura. A nossa imaginação cria asas. Então, isso é muito bom. E achei bastante importante para a minha cidade. Estou feliz, bastante feliz de poder fazer essa intervenção poética. E é isso aí. Eu me sinto muito feliz porque eu amo a poesia e isso eu faço por amor. Aí você sabe que o projeto não tem nenhum patrocinador, não tem nada. Somos nós que fazemos isso acontecer. Pensar sobre o processo de organização da Intervenção Poética Nacional me faz repensar também em como a gente pode disseminar o pólen da poesia, da literatura, da arte, da cultura e da educação. Pensar nas garrafas sendo trabalhadas, sendo preparadas. Colocar trechos de poesias de amigos que a princípio eu também não conhecia, mas que trouxe uma sensação de pertencimento, de familiaridade ao organizar essas garrafas e essa intervenção. Então, ver também as garrafas prontas, expostas lá no Horto Botânico, aqui do Fonseca, trouxe a proximidade com o leitor. Trouxe a possibilidade dessa troca. A troca entre os amigos que estavam ali na organização, entre as pessoas curiosas também saberem o que estava acontecendo, e entre esse dinamismo que é a própria Intervenção Poética Nacional. Sinto algo diferente a pensar. Bater tão forte parecendo um tormento. De um sentimento que não dá para explicar. Que ousa invadir o meu pensamento. Falo de algo diferente, que faz sorrir e faz doer. De uma coisa tão ardente, que é de todos os perigos. É grande esse sentimento, que faz aumentar aquela chama. Que é só coisa de momento. Permanece no peito de quem ama. Ele mexe de verdade, me deixando sem dormir, pela falta dele aqui. É assim vivo a sonhar, no outro dia poder te encontrar. É assim dizer o quanto quero te amar. Fico a pensar, um dia isso tudo acabar. Eu ter que te olhar e não poder te tocar. São Luís do Maranhão. A gente realizou pela primeira vez essa intervenção aqui no Distrito. Notou-se que foi algo diferente. Apesar do lugar ser um lugar pequeno. Que não tem muitas pessoas. Não tem muito movimento. Não tem praça. Então, a alternativa que a gente encontrou. Foi colocar essas garrafas poéticas no portão da Casa das Pessoas. E as que a gente conseguiu entregar em mãos. Ficaram muito felizes, satisfeitas. Na hora, eu nem pensei em dizer não, né? Porque é um projeto tão lindo desse. Pra estar também ajudando aí no desenvolvimento da leitura deles, ainda mais. E tá podendo levar poesias pra toda a população. Então, eu disse sim três vezes. Quando a lua ficou alta, Maria estava. E o amor se fecha no ar. Sem o efeito de abril. Estou aqui participando da segunda intervenção poética do projeto Trans B Poesias. E gostaria de declamar aqui uma poesia que nos foi enviada. Os olhos são janelas. Nelas vejo mundos encantados. Onde, em alguns, sou o caminho sentinela. E outros, o caminhar variado. Minhas janelas são feitas de material forte. Juntada de uma transparência sensível e clara. Uma proposta, ela é válida, sobretudo nesse contexto de volta gradativa da pandemia Covid-19. E do centenário da Semana de Arte Moderna. Onde a Trans B Poesia está fazendo a escrita e o encantamento dela sair também para além dos livros. No quarto, a gente também teve a intervenção no PROGEM, que é uma organização da sociedade civil aqui de Campinas. E a gente realizou essa ação junto com o grupo do Gira Vida, que é um grupo de pessoas da terceira idade. A gente leu bastante poesia, né? E eu acho que, para além desse encontro, dessa troca que a oficina proporcionou para todos os participantes, o estímulo à leitura e a valorização dos nossos artistas brasileiros, dos poetas brasileiros. Na maioria das vezes, a gente valoriza muito o que é de fora, o que é de muito longe. E a gente tem artistas, sim, com muita competência, com muito talento, que estão pertinho da gente. Então, eu acho que o evento no todo, essa ação, promove bastante isso. E foi muito gratificante ver a reação das pessoas e também dos alunos participando do projeto. Quando as pessoas viam umas garrafas com umas poesias penduradas, alguns acharam que era para comprar, outros ficaram encantados. Os alunos leram as poesias para eles, né? E foi muito legal e espero participar novamente da intervenção poética. Essa intervenção, ela veio para abrir mais a cabeça das crianças, pois elas ficaram dois anos em casa, né? E elas não tinham hábito de ler. Eles se aventuraram. Foi muito engraçado que eles gostaram de todas as poesias. Aí cada uma escolhia uma. Foi muito proveitoso. E é muito bacana ver a reação das pessoas que estão colaborando com a exposição das garrafas e também do público local tendo a oportunidade de ter acesso a uma ação cultural. Também conhecer um pouquinho da arte de outros poetas que não são conhecidos, mas são de outras regiões aí do país e até de fora do Brasil. Estremecendo de saudade, de coração com coração. Sou como águias pelos ares. Asas no céu, olhos no chão. Mas saibam que tal saudade nem cabe na solidão, pois o ninho que me aguarda é bem maior que uma ilusão. Tchau. 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 A comunidade recebeu de forma positiva quando nós entregamos as garrafas prontas. Nós tivemos um feedback positivo no Instagram, nas redes sociais em geral, e também em alguns sites de notícias aqui da cidade. Foi muito bom poder participar do evento, sabendo que é sempre bom espalhar poesia, espalhar arte por aí. E também a própria declamação, que foi uma das atividades que nós realizamos nesse dia. Eu sou Anderson Valfré, coordenador nacional da Transvê Poesias. Estamos comemorando o aniversário de oito anos do projeto em todo o território nacional, levando poesia em garrafa. São 66 municípios e todos os estados levando poesia para a sociedade brasileira de modo democrático, de modo gratuito. E está sendo uma experiência que eu ainda não consegui depurar todos os acontecimentos. São muitos acontecimentos marcantes e eu seria talvez injusto querer priorizar só um, porque são 68 cidades, são 68 representantes e cada cidade tem algum acontecimento marcante. Mas de tudo o que está acontecendo nesse aniversário, o que mais tem me marcado é como as pessoas têm abraçado o projeto. Como que os representantes têm abraçado o projeto, o meu filho que eu falo, né? Comecei lá atrás disso sozinho e as pessoas abraçando isso hoje e ganhando os novos desdobramentos. O convite era para que a pessoa fizesse a intervenção poética na cidade dela. Mas muitas pessoas fizeram muito além disso. Fizeram eventos, fizeram saraus, fizeram shows, fizeram muitas coisas. O que mais tem me chamado a atenção é como que cada um abraçou o projeto, levou para si. E tem falado, Anderson, que vem eu quero fazer ainda maior aqui. Eu quero levar muito mais garrafas aqui para as pessoas, né? É uma experiência indescritível. Indescritível porque eu lembro lá atrás quando eu era sozinho, carregando garrafa, pensando se isso estava funcionando, se realmente era esse o caminho. Então, em 2019, nós fizemos a nossa primeira intervenção poética nacional realizada em 20 cidades de 10 estados no mesmo dia. Foi uma coisa muito marcante. Eu esperava que ia chegar em 10 cidades e chegou em 20, né? E esse ano, né? Ficamos aí dois anos sem fazer intervenção devido à pandemia. Poemas arquivados, 3 mil poemas de 400 poetas de 8 países. É muito poema, galera. É muito poema. Que estão sendo distribuídos mais de 6 mil garrafas por todo o território nacional. Nós devemos olhar e entender que a nossa responsabilidade é de fazer o que o Anderson está fazendo aqui. É construir um projeto que traga a poesia para a rua, que traga pessoas que estão pensando, que estão buscando o conhecimento para a rua, para mostrar a elas, para mostrar, olha, é preciso encarar a vida, a realidade com um posicionamento mais analítico, com um posicionamento mais sincero, mais honesto. Porque o conhecimento, uma das coisas que nos torna e nos ajuda, de repente, a chegar, é um pouco mais próximo de uma atitude honesta, de uma atitude um pouco mais verdadeira, né? Se eu não sei uma verdade, se eu não tenho certeza de algo, eu não tenho que sair afirmando por aí. Eu tenho que, na verdade, ir estudar, ir procurar conhecimento, né? É me informar mais. E é por isso que eu penso e faço esse apelo, mais do que somente uma consideração final, por favor, que o Anderson continue esse projeto, porque ele é necessário. Esse projeto é a resposta para o desespero que as pessoas se encontram no momento pela falta de conhecimento. E a consequência dessa falta de conhecimento é justamente uma ação ignorante que priva o outro do seu direito, que priva o outro da sua liberdade, né? Nesse sentido, nós combatemos a ignorância, e o Anderson está combatendo de forma magnífica e belíssima, através da poesia. Através da alternativa, olha, eu estou propondo, propondo, né? O acesso ao conhecimento, à poesia, à literatura, ao pensamento reflexivo. Através da alternativa, olha, eu estou propondo, né? Através da alternativa, olha, eu estou propondo, né?